Música Olá, somos os vicentes do curso técnico e meio ambiente da instituição CETAM do município de Envira, Amazônia e vinhamos falar de um tema muito importante para o meio ambiente, caça e pesca predatória. A lei 9.605 de 1998 é a lei de crimes ambientais no Brasil, que visa proteger a fauna e a flora. Matar, caçar ou perseguir animais silvestres é crime. O que é caça e pesca predatória? Pesca predatória são métodos ilegais na atividade pesqueira. Caça predatória é a matança da fauna silvestre. Quais são as consequências da caça e da pesca predatória? Extinção de espécie. Perda da biodiversidade. E impacto na cadeia alimentar. Além disso, podem impactar comunidades que dependem desses recursos para suas subsistências. O período de defesa é estimulado do dia 15 de novembro ao dia 15 de março. Neste período, é inapropriado a pesca, pois é época de reprodução de espécie nativa. Respeita animais. Diga não à caça e à pesca predatória. Diga não à caça e à pesca.